O jogo 1 a 1 no Marantaná, a redenção do Hugo, que pegaria o pênalti do Germantano no segundo tempo, olha que loucura. Ele pega o pênalti e o Flamengo segue vivo. Simplesmente acabou a luz do Castelão, com 45 minutos de estoura. Eu sou o jogador cara 10 e faixa, cheguei no Rio de Janeiro, vou passar uma dica grátis para vocês aqui. Eu vou passar, primeiramente, uma dica antes do jogo começar, que eu vou com um valor um pouco mais reduzido. Minha operação principal não vai ser essa e eu vou explicar o motivo porquê. A primeira operação que eu vou realizar é o Felipe Melo tomar um cartão amarelo hoje. Porque, irmão, ele só não toma um cartão amarelo hoje se ele for substituído por se machucar ou se cair um raio no Marantaná. Pelo amor de Deus, se eu for minhas 2 a 0 de vantagem, o Flamengo vai ter a posse de bola. Muito difícil o Felipe Melo não tomar um cartão amarelo hoje para tentar segurar o placar ou ali no final do jogo. E ainda eu vou deixar uma moedinha aqui para sair dois cartões vermelhos hoje. Por quê? Pelo fato de ser final, o Flamengo precisa vencer. Usando de botar a flor da pele, o Fluminense também para segurar o resultado. Tem grande chance de sair de uma porradaria no final do jogo. E eu achei essa odd muito alta. Muito alta não, né? Vou dizer que é uma odd justa, porém eu enxergo o que tem a valor para botar uma moedinha só para se divertir, beleza? Porque sair dois cartões vermelhos em uma partilha só é muito difícil. Porém, qual vai ser minha principal operação? A principal operação vai ser o Flamengo para cobrar sete escanteios hoje. Eu acredito que o jogo vai ser muito bom para escanteios. E esse jogo tem três mercados que eu gosto bastante. O mercado de gols, o mercado de escanteios e o mercado de cartões. Não gosto do mercado de resultado final, não gosto do mercado de handicap. Acho interessante o mercado de gols, de cartões e de escanteios, beleza? E o Flamengo para cobrar mais de seis e meio de escanteios eu acho bem legal. Exato momento agora, está uma odd de 1,83 para o Flamengo cobrar oito escanteios. Eu já acho um pouco esticado. Por quê? Porque se o Flamengo fizer dois gols, o Flamengo pode diminuir o ritmo e não ficar 100% em cima do Fluminense. Então, para ficar safe, eu acredito que sete escanteios pelo menos bate. O Flamengo está com uma média de escanteio muito alta nos clássicos. O Flamengo conseguiu dez escanteios contra o Vasco, dez escanteios contra o Fluminense no jogo passado. Então vai ser minha principal operação. Vai ser minha principal operação. E eu vou ficar de olho também no mercado de gols, beleza? Mas eu não quero pegar o mais de dois e meio. Eu quero pegar o mais de um e meio. Porque o Flamengo, ele precisa, ele tem a obrigação de meter dois gols hoje. E se o Flamengo passar o primeiro tempo ali até os 30 minutos sem meter gols, aquela linha vai ficar linda demais. Porque o Flamengo vai se expor. Um a zero, o Fluminense ainda é campeão. Vai acabar abrindo espaço para os contra-ataques. O Flamengo vai pressionar até o fim. Então eu acredito que possa sair dois gols nessa partida. E eu acho que a gente consegue pegar uma odd interessante. Caso a gente não consiga trabalhar no mercado de escanteio. Então, essa é minha dica. Mas na partida, né? Que se o Flamengo não bater nem no banco, o Fluminense perde uma peça importantíssima para tomar um cartão vermelho. Vamos ver. Eu acho que ele ia ter valor ainda. Tem um jogador que bate ali. Fla-fu, final. Acho que ainda valeu pra não botar uma moeda nesse mais de um e meio em cartão vermelho. Ah, mais de amante, queridos amigos. Salve, salve. Fala, cara. O Deus e faixa. Tamo no nome de hoje. Eu tô de Betisório, porque tamo nada mais, nada menos que agora no camarote do Betisório, papai. Tô onde? Tamo no Betisório em qualquer lugar, não. Nada mais nada menos que no palco, nele mesmo. No Maracanã, eu tô presente hoje. Final, Fluminense. O primeiro jogo foi 2x0 pro Fluminense. O jogo já começou, já é intenso. A bola acabou de rolar aqui. O jogo já começou em cima. E tô presente hoje. Eu vou filmar pra vocês como que vai ser esse jogo aqui. Tô de olho aqui pra gente botar dinheiro no bolso. E agora que a gente tá pro camarote aqui, no Betisório, eu vou filmar tudo pra vocês. Eu vou mostrar como que tá a atmosfera dessa final de campeonato do Carioca. Primeiro jogo 2x0 pro Fluminense. Atenção da torcida. Vamos ver. E aí, Jéssica? Fluminense continua melhor em campo e a torcida do Flamengo puxa o grito da arquibatada pra poder incentivar o Flamengo. Jogou 7x0, 26 minutos. Ainda não consegui realizar minha operação de escanteio. E... Tô esperando, né? O Flamengo conseguiu um escanteio. Se não tivesse conseguido, a gente já tinha conseguido ele realizar. Agora, pra esperar. Não vou entrar no mais 7x5. Eu quero mais 6x5 pro Flamengo. Outro impósito também que eu quero é trabalhar, talvez, no mercado de over 1x5, pra sair dois gols ou mais no jogo. Por quê? O Flamengo conseguiu meter dois gols. O Fluminense tem um ataque bem perigoso. O Fluminense gosta muito de jogar de uma forma reativa. Então, o gols que a gente mete, pode aproveitar os espaços do Flamengo, marcar um gol. Por mais pra ficar suave, eu vou pegar o over 1x5. Vamos ficar de olho, pra ver qual a decisão que a gente toma dessa partida. Mas, até então, eu ainda não fiz nada. Vamos pegar agora. Realizamos a operação. O Flamengo falou pra 7 escanteio. A operação tá aqui, ó. Já entrou. Entrepesar e bom pra dentro. Gol do Flamengo, 1x0 no Maracanã. Portilho esporte. 1x0 pro Flamengo. Agora, meu padrinho, agora jogou a pena como. Gol do Fluminense, já é colocando 1x1. O Fluminense acaba de empatar o segundo jogo da decisão. E tem a mão do Fluminense. O 1x1 no Maracanã. A torcida do Fluminense explode no setor sul, meu amigo. Gol! 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 O Juiz deciste no VAR. O Fluminense deu muito mole. Foi muito pênalti. Muito pênalti. Germancana na bola e agora foi. Acho que já era, tá? Acho que já era. 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 O jogo 1x1 no Maracanã era a redenção do Hugo. Que pegaria o pênalti de Germancana no segundo tempo. Olha que loucura. Ele pega o pênalti. E o Flamengo segue vivo. O Hugo pega o pênalti. E o Flamengo vai buscar. A torcida acordou. Eles querem que vire. Mas não tem que vire em gol, João. Eles querem que vire em escanteio. É o que a torcida quer. E a gente também. Vamos embora. Vai! 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 Tiro de merda. Eu quero canto. Eu quero canto. Agora, agora, agora. 4 escanteio, p***. Vamos embora. 7 minutos. Dá pra gente buscar. 3 escanteios de tempo no jogo. Sai mais um agora que tá bonito. 31 minutos no segundo tempo. Faltam 7. Mais acréscimo. Mais ou menos 12 minutos. Nossa operação ainda falta 2 escanteio pra sair. Então o povo tem, acho que é 12 minutos. Não sei se vai ser tão fácil. Pode ser que saia. Beleza? É provavelmente você meter dois gols. Então, em relação ao much win, a gente tá bem posicionado, né? Só que em relação à postura do Flamengo em campo, não me agrada muito. Vamos ver. O bom é hora no final do jogo. O Flamengo vai pra cima com muita força. Se não tomar o gol, tem chance de sair um escanteio atrás do outro. Vamos que vamos. 39 minutos e o Flamengo tá em cima. 41 minutos pela pressa do Flamengo. O Flamengo conseguiu mais um escanteio. 6 escanteio. Falta só um agora pra essa operação bater. Valor absurdo. Vai dar mais uns 5 de acréscimo. A gente tem 10 minutos pra um escanteio do Flamengo. Agora, tô tranquilo. Se não bater, eu sei que o Valor tava do meu lado. O Flamengo foi muito tempo sem conseguir um escanteio, pô. Não tinha necessidade. Vambora. Pode ser agora, né? Frederico, Chaves, Guedes. Sempre ele puxando a briga. Será que agora que são os dois vermelhos? Bora, Juzão. É um vermelho pra cada um, pô. Um. Paga pra maluco. Só a máquina que não falei. Olha lá. Um vermelho pra cada um. Para soltar a musculatura, bateu bonito, tá? Pode anotar um cartão pra cada. Está melhor que tá morrendo. Agora vou dar só um escanteio pro Flamengo. Que a gente trabalha e tá a porra toda. Com escanteio, cartão. Vamos que vamos. Flamengo, só mais um canto, pô. Só mais um canto pra gente ver. Jato, chato de oro. O tal do Red Street, por favor. Tem como. Vambora. Tô contigo, meu mundo. Você já cresce, meu amigo. Vambora. Vambora. Eu sou o trem-bala desgovernado. Porra de anotar na praia do homem que tá lá dentro. Um vermelho pra cada. Ó de oito, tá? Ó de oito. Anota. Anota na praia do bravo. Da máquina. Mano, olha que loucura. Acabei de chegar no hotel aqui. E eu, nada mais nada menos, que iria voltar agora pra casa. Mas eu acabei de receber uma mensagem aqui de Tomer Savoia. Que me falou o seguinte. Tio, tio, o negócio é o seguinte. Olha só. Amanhã é domingo. As finais do Campeonato Estaduais estão acabando. Amanhã tem final do Campeonato Paulista. Amanhã tem final do Campeonato Sergipano. Tem final da Copa do Nordeste. O que a gente vai fazer? Falei, cara. É mesmo. Sabe o que acontece? O Rio de Janeiro agora tá caindo uma chuva absurda. Então os aeroportos não tão funcionando 100% os voos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um carro. Vamos agora pra São Paulo. Pra decidir pra qual lugar do Brasil a gente vai. Eu quero muito ir pra final da Copa do Nordeste. Fortaleza esporte. Meu Deus. Faz o seu Fortaleza amanhã. Meu amigo. Então esse vídeo não vai terminar agora. Eu vou pra algum lugar assistir mais uma final. E vou gravar tudo pra vocês. A gente realizando a operação dentro do estádio também. E curtindo mais um dia de viagem. Vamos assistir dois jogos em 24 horas? Será? Vamos embora. Então vamos pegar a estrada. Vamos chegar em São Paulo. Porque se a gente não for pra nenhum lugar. A gente assistir a final do Campeonato Paulista. Mesmo Palmeiras e São Paulo amanhã. Então vamos que vamos. Que esse vídeo vai continuar. Pegar a estrada. Bora. O homem, meu brabo. Qual foi a hora que você acertou hoje, tio? Hoje? É. 8h25, tá ruim? 8h25? Mas o que que era? Duas cartões vermelhas. Dom Fredão. Tamo na... Tamo na bota do Dom Fredão. Hoje é na conta do Fred, tá? É. Negócio seguinte. Não tinha voo pra São Paulo agora. Então tamo voltando pra São Paulo de carro, manhã. De carro. E aí o menino Lucas Tilt. E aí chegando em São Paulo, a gente vai decidir que jogo que a gente vai fazer amanhã. É. A gente tá pensando em decidir. Vamos ver. Que jogo você acha que a gente deve fazer amanhã? A gente deve ir no Allianz Parque fazer Palmeiras e São Paulo. A gente deve ir pro Castelão fazer o jogo do Fortaleza. O que outro jogo tem amanhã? Fortaleza Esporte. Tem final do Sergipano também. Ah, final do Sergipano amanhã? Tá loucura. Pode ser. Essa é a melhor ideia, hein? Alô, Sergipe. Ó. Semifinal do Campeonato do Potiguar amanhã. Tem. Final do Paraibano, Souza e Botafogo. Ah, não. Não é final, não. Terceira rodada. Terceira rodada do Paraibano? Ah, só tem esse redor mesmo. Tem mais, tem mais. Ih, amanhã tem muito jogo, cara. Amanhã tem final do Baiano. Atlético Alagoinhas e Jacuipense. Final do Paraense. Remy Paysandu. É mesmo? Caralho, cara. O Repá. A gente tá muito... Porra. Final do Sergipano. Não, sem final do Sergipano. Confiança de Falcão. Final do... Pra onde vamos? Alagoano. Asa e Muricinho. Sabendo que era possível, eles foram lá e o quê? E fizeram, mano. Era o único jeito que dava. Eu não acredito. Era o jeito que dava, fizeram. Tá maluco, tá maluco. Vamos lá, qual é a minha expectativa pro jogo de hoje? É bom a gente ficar bastante atento, porque o time do Fortaleza, ele é superior ao time do esporte. Eu acredito até numa vitória do Fortaleza hoje, beleza? Se tivesse uma odd aí 1,80 antes do jogo começar, eu já pegaria. Como não tem, a odd tá 1,50, eu não pego essa odd do esporte. O esporte, ó. Não pego essa odd do Fortaleza. Prefiro esperar ela no ao vivo. Se o Fortaleza tiver muito bem postado em campo, se tiver bem melhor do que o esporte, eu vou pegar essa vitória do Fortaleza aí. E o Fortaleza vencer a partida. Não é o Fortaleza ser campeão, beleza? O Fortaleza vencer a partida. E aí, o que eu acredito na experiência em jogo? O Voivoda é muito brabo. Eu gosto muito dele. Eu acredito que o time do esporte, ele pode surpreender. O esporte tem camisa e eu acredito muito nisso também. O esporte já foi campeão nacional, já. Porra, é um time que pode bater sim de frente com o Fortaleza. Porém, o Fortaleza tá invicto esse ano. O Fortaleza não perdeu nenhum jogo esse ano. Então, eu acredito que ele pode ser um jogo que tenha tendência pra ambas marcas, que tenha tendência pra vitória do Fortaleza. Mas eu vou fazer tudo no ao vivo. Não vou fazer nada antes do jogo começar. Então, o que eu realizo nessa partida? Eu não quero fazer nada antes do jogo começar. Então, a gente vai trabalhar em cima de cenários. Quais cenários que eu quero trabalhar? Se o esporte abrir o placar no primeiro tempo, eu posso trabalhar no ambas marcas. Vai ser a única possibilidade de eu trabalhar no ambas marcas. É se o esporte abrir o placar no primeiro tempo. E o time do Fortaleza me der a possibilidade de pegar ali. Não estiver me dando uma odd interessante pro Fortaleza ou empate. Então, o ambas marcas pode ser que eu trabalhe se o esporte abrir o placar. Se o Fortaleza abrir o placar, eu posso trabalhar talvez no mercado de ovo e meio. Mas eu não trabalho no ambas marcas, beleza? E também, se o jogo permanece 0x0 no primeiro tempo e o Fortaleza estiver muito bem em campo, vitória do Fortaleza, beleza? Então, é basicamente isso. Acredito que o time do Fortaleza é superior ao time do esporte. Acredito que vai ter o domínio da bola. Acredito que vai ter a posse de bola. Mas não vou trabalhar nada relacionado a cartão. Não vou trabalhar nada relacionado a escanteio, porque eu não tenho tempo de tela das equipes. Então, qualquer coisa que eu fizer em relação a isso, a escanteio, a cartão, eu vou estar sendo muito ousado. Então, eu prefiro trabalhar a favor do Fortaleza, pelo pouco cujo é a vida das duas equipes. E talvez no over e meio. Chegamos aqui agora na Arena Leão. Arena Leão, né? E aí? Castelão. Castelão, né? Hoje é a Arena Leão, né, filho? Cadê a tua parceirinha? Aqui tá bom. É uma papada na cintura. É uma papada na cintura. É uma papada na cintura, filho. É VIP, né, tu, né? Bebida e comida liberada. É isso que tu gosta, né? Essa vida de artista, né, filho? Olha isso daqui. Que loucura. Que bizarro. Que bizarro. O Santos e o Fortaleza é o mais apaixonado do Brasil. A festa da torcida do Fortaleza a todo jogo. É surreal. E fica na verdade. Não tem como que eu vou ficar arrepiado lá do Santos e o Fortaleza, irmão. Que festa. Viral de Copa do Nordeste. O Fortaleza é muito favorito hoje. Ah, não sei. O time de jogo é perigoso. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Que festa da torcida do Fortaleza. A festa da torcida do Fortaleza é o mais apaixonado do Brasil. E a torcida cantando, sem parar. Cinco minutos de jogo. O Juiz foi no bar e pode dar um pênalti pro Fortaleza. Que gozo. Vamos ver. Vamos ver. O Juiz foi no bar. Foi mera, hein? Ele ia dar uma boa não. Eu vou bater um pênalti, filho. Será que vai dar pênalti? Minha análise pra esse jogo era o seguinte. Ele ia pegar o Fortaleza pra vencer antes do jogo começar. Já vai chegar quando a Santa Bambara. Então eu esperei o Albigo. Pra esperar uma odd um pouco melhor. E uma odd de 1,80, 1,70 já tava bom. 30 minutos de jogo. O Fortaleza já chegou com perigo algumas vezes. Então, vambora. Eu acredito que a defesa do Fortaleza pode falhar e tomar um gol. Vou pegar esse over de meio. Tanto em relação ao Fortaleza meter dois gols no jogo e acabar dominando a partida. Tanto em relação ao Sport acabar marcando ali. O Fortaleza desde aqui pra cima ou empatar ou tomar no contra-ataque. Então, vambora. Ouvir um e-mail mandando um grupo gratuito. Sai no grupo gratuito. Aqui embaixo na descrição vai estar o link pra você entrar lá e não perder tempo. Vambora. E hoje, final da Copa do Nordeste. Já tamo live. E hoje, final da Copa do Nordeste. Abra esse placar no abatinho pra gente ficar suado nesse batelho. 45 minutos de jogo. E hoje, final da Copa do Castelão, que jogada. Então, o cara tá na goleira, o carro na área. Pena de Fortaleza. Vambora. A torcida do Fortaleza tensa no Castelão. O jogo 0x0. O primeiro jogo tinha sido 1x1. Mas quem abriu o placar lá em Pernambuco foi o Fortaleza. E não é que aconteceu a mesma coisa aqui também. O time marcou o pé no Fortaleza e Iapka chufou pra bola. Não teve jeito. O gol do Fortaleza, a torcida explode no Castelão. 1x0 pro Fortaleza, porque não teve jeito. Mais um passo rumo ao título do Campeonato do Copa do Nordeste. O 1x0 pro Fortaleza, em busca do título, dentro do Castelão. Iapka chufou pra cá. E agora, filho, o jogo vai pegar fogo no segundo tempo. Agora. Eu vou começar a trazer medidor de decibel do estádio. Namorou mesmo. Que bizarro. 1x0, Fortaleza em cima do Sport. O Fortaleza dá um passo grandiosíssimo. Rumo ao título da Copa do Nordeste. O jogo que volta, que agora, filho, o Sport vai ter que se abrir. Vai empatar. O Fortaleza vai ter espaço. O Sport pode empatar ou o Fortaleza pode ampliar, filho. Tá lindo esse gol do primeiro tempo aí. Está lindo. Tropinho azul, o tempo começou agora. O segundo tempo começou meio morno. Meio chatinho. O campo tá um pouco pesado porque tá o temporal aqui em Fortaleza. Aí é que o trabalho começa a chover pra cacete. Mas não é o que possa impossibilitar o jogo não ficar truncado e atrapalhar a nossa operação. A gente tá no over 1,5 ainda. Vamos ver. E aqui quem vai dar é o Leão. É o Leão que vai dar. Vamos ver. Quanto vai ser o jogo hoje? Vai ser 3x0 o Leão nosso, o Fortaleza, tá? É o quê, filho? É a Rocha. Pode ser. É o Fortaleza, viu? Preciso de dar um gol. Então, 3x0 tá tranquilo, fica suave pra todo mundo. Vamos ver. 1x0 o Fortaleza sai do jogo ali. O meu gol vai fazer esse segundo tempo. Eu acho que o esporte vai acabar se abrindo pra tentar empatar o jogo. Principalmente no final da partida. O Fortaleza também. Eu acredito que não vai ser atrás de uma do estádio, não. Então, vamos ver se o over 1x0 bate tranquilo. Tamo de olho. O Fortaleza perde o torcedor pra todo mundo. Jogadaça do esporte, pênalti. Pênalti pro esporte. Primeiro torcedor do Fortaleza, claro que eu não vou comemorar. Óbvio, isso é um gol. Mas, foi uma cooperação aberta aí. Vamos ver. Pênalti agora pro esporte. E, como é o resultado? Não tô torcendo pra que marque, mas se marcar, acontece. Faz parte do futebol. Dries foi no bar no low penalty. Jogo segue 1x0 pro Fortaleza. E, agora, filho, a pressão até o final do esporte. Vamos esperar o André Mago do Fortaleza. Tem que sair mais um golzinho do Leão. Não importa o lado. 35 minutos de jogo, Fortaleza com o Amendo. O juiz que foi no VAR pra cancelar o pênalti do esporte foi o mesmo que foi no VAR pra expulsar o Robson. Camilo a 7 do Fortaleza e agora o Fortaleza com o Amendo até o final do jogo. Vamos ver. Isso aí tira um pouco de esperança. Eu esperava o segundo gol do Fortaleza ou o gol do esporte. Agora, o Fortaleza vai querer sentar e sair do resultado. Não vai atacar nunca mais. Esquece. Zero contabilidade até o final do jogo. Oh, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Simplesmente acabou a luz do Castelão com 45 minutos de jogo. O esporte pressionando pra caralho, acabaram a luz do Castelão. Olha a luz do Castelão. É que esfriou totalmente o jogo. Que bizarro isso, que bizarro. Que loucura. Agora a luz vai voltando. Jogadores do esporte revoltados. A luz vai voltar e volta. Agora 8 minutos de atraso. O que é isso? Vamos ver. Ai, isso que eu tenho de esporte. Isso para o Conselho becoming so Moon. É a luz do Castelo. Tem uma luz как luz. Som de 10 anos. Temos com a luz. Temos com o Conselho. Temos com o Conselho. Temos com os Conselho. Aplausos Fala comigo jogador cara, 10 de faixa agora sim, tô partindo pra casa e cara, eu fui um final de semana bem movimentado, tô indo agora embora de Fortaleza E é bem legal a gente compartilhar isso com vocês também pra que vocês possam entender como tomar as melhores iniciativas, como eu posiciono mediante as operações Nesse jogo do Fortaleza eu acredito que eu dei mole porque faltou um time da análise que foi a chuva Antes do jogo começar, tava chovendo bastante na cidade de Fortaleza, mas quando a bola rolou já tinha parado Como eu imaginei ali que a drenagem do campo não iria atrapalhar, eu até falo no vídeo, eu falo, pô, acho que não vai impossibilitar o jogo de rolar e tal, eu acredito ainda no over e meio Só que aconteceu, a chuva no segundo tempo deixou o jogo bastante truncado, atrapalhou bastante a nossa operação e eu acredito que tenha sido uma falta de análise Não tenha sido falta de sorte, foi falta de análise minha aí nessa operação e no jogo do Fla-Flu, análise perfeita ali, não bateu o escanteio ali Falta de sorte mesmo, mas também se tivesse batido o escanteio, acabaria que não iria bater o cartão, né? Porque não ia dar tempo de tomar, de ter aquele bolou no final do jogo e ia poder sair do escanteio Mas tranquilo, vida que segue, botamos dinheiro no bolso do Fla-Flu, lucramos na final da Copa do Nordeste Não conseguimos lucrar, mas conseguimos botar dinheiro no bolso aí no final de semana Então tamo junto, inscreve no canal se você ainda não for inscrito, entra no grupo grátis se você ainda não entrou Deixa aqui embaixo também o link da Betano pra vocês se cadastrarem Caso vocês não tenham conta da Betano, que vocês ganham até 300 reais de bônus no seu primeiro depósito Tamo junto, vamos pra cima, me sigam nas redes sociais que eu vou estar sempre compartilhando a minha vida de investidor esportivo Sempre passando um dia aqui pra vocês e até a próxima e valeu! É o backstopa de um robô 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 Aqui na Arába do local